E aí galera, acabei de chegar aqui no Transamerica Expo Center, local onde ocorre a Transpublico e vou mostrar um pouco do evento aí pra vocês, mostrar o que tem exposto tem muitos ônibus aqui, inclusive nem todos couberam lá dentro tem alguns ônibus aqui do lado de fora inclusive eu estou aqui na frente de um dos novos Buscar que é o grande lançamento desse ano e vamos tentar mostrar todos os ônibus da Buscar que estão aqui mostrar o novo G7 também, se vocês estão ligados que aqui no canal vocês vão poder acompanhar tudo o que ocorreu na Transpublico E aí galera, estamos aqui dentro já do Transamerica Expo Center vou dar uma passeada aqui pelo salão pra vocês verem tudo que tem exposto aqui lembrando que depois a gente vai ter um vídeo aí mostrando melhor cada um dos veículos aqui pelo menos os rodoviários é claro Stand da Comil aqui ó tá ali o Invictus DD da empresa Premium mostrar aqui pra vocês aí o Invictus DD da Premium mudou o posicionar dá uma distanciada aqui pra focar melhor legal, vamos continuar aqui a gente tem um Invictus 1200 da empresa Beija-Flor aqui o campeão Invictus da 1.1 Grupo Jato C.A. aí comprando Comil pra testar bem legal depois a gente vai ver melhor esse ônibus aqui stand gigantesco aqui do Mercedes-Benz stand da Scania vermelho tudo certo é o ônibus? certo né troca Olha aqui os chassis, antes da mercilis ventre, vamos dar uma passeada aqui entre os chassis. Esse chassi é encurtado quando vai para a encarroçadora, ele não vai desse tamanho. Aqui o chassi de um motor dianteiro. E aqui o chassi de um ônibus com motor prazer, provavelmente esse aqui seja o A500 RS. Aqui temos o stand da Volvo. Aqui temos o stand da Volare. E aqui o da Marco Polo. O que acontece? Geralmente... Olha o G7. Olha o G7. Olha o G7. Olha o G7. 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 E aí tá galera Aquilo que a gente Esperou um tempão A gente tem que pegar Entãoasy E aí E aí E aí E aí E aí E aqui Tchau, tchau. Muito show isso aí. As paltronas da Comil parecem que também mudaram, pelo menos as do motorista. Eu acho a parte mais legal dos invictos e os faróis. E aí galera, achei escondido aqui na Transamerica mais alguns ônibus aqui. O Invictus da Sampaio, dá a volta aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí. Comenta que você não voa a frota com Scania. Longos anos aí comprando Mercedes-Benz. Tem um novo Invictus da Sampaio. A pena que ele tá fechado, né? Não vai dar pra mostrar ele logo por dentro pra vocês. O Invictus da Sampaio é um pouco mais barato. Obrigado. 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 Obrigado.